Pronto aí pessoal, sentados cada um dos seus viados, em silêncio, os dados para frente, para estar na frente. Olha o espaço aqui também, como que está aqui? Alô? Pega o lugar. Vai, vai, vai. Pega o lugar. Cada um dos seus viados. Alá, vem. Olha, olha o lugar, eu vou ficar aqui, a gente deve fazer. Olha. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. No, aí, vai. Vamos lá. Então, como ele sempre faz uma vez, hoje nós temos as nossas narrações de livros e lendas, para que vocês possam conhecer as maiores situações mitológicas separadas ao redor do nosso planeta. Então, hoje não só de mitologia grega, mas precisamente da mitologia grega, vamos falar da deusa Atena. Vamos falar da deusa Atena. Atena. Vocês conhecem? Já ouviu falar da deusa Atena, a deusa da sabedoria, na mitologia grega? Então, a deusa Atena, que é a deusa da sabedoria, nasceu através da relação de Zeus, o deus dos raios e dos trovões, com a deusa Atena, a deusa da prudência. E isso foi uma relação extra-conjugal de Zeus. Zeus era casado com a ser humana era, mas ele vivia chifrando com a era. Zeus pegava geral, pegava outras deusas, pegava linfas, pegava humanas, pegava rapazes, pegava animais, e não perdoava nada em mim, era um pano sexual, pegava em Zeus. E aí, ele pegava a Médici e acabou engravidando. Mas, os avós, Gaia, Turano, falaram para Zeus que se aquela criança nascesse, aquela criança tiraria o trono de Zeus, que era o rei dos deuses. E aí, então, Zeus, para não deixar a criança nascer, transformou a Médici numa mosca. E aí, ele foi e entrou a Médici, a Médici. A deusa foi digerida, mas o bebê que estava na barriga dela, o bebê que estava na barriga dela foi com a cabeça de Zeus. A cabeça de Zeus ficou grave, começou a crescer aquele bebê na cabeça de Zeus. Ele não sabia o que era a cabeça de Zeus, descendo, doendo, até que ele pediu a ajuda de Efésio. Efésio era o deus ferreiro, o deus de fogo, o deus das armas e ferramentas. Aí, ele pediu a ajuda para Efésio. Efésio pegou uma chave, abriu a cabeça de Zeus. Não, abriu a cabeça de Zeus. Da cabeça de Zeus saiu a Atena. Já a luta, avança e o escudo, avança para a guerra. E nasceu a deusa Atena, já armada para a guerra. Depois, ela se tornou a deusa da cidade. Ela se tornou a deusa da cidade de Atena. Inclusive, de Atena, se tem um nome em homenagem a ela. Ela escutou para ver quem seria a patueira daquela cidade. Um Poseidon, o deus dos mares. E aí, o Poseidon fez uma fonte para a cidade, deu presente, mas era uma fonte de água salgada. Ele não tinha muita serventia. E aí, Atena deu de presente para a cidade com a oliveira. A oliveira é a árvore que produz a azeitona. produzia também o azeite de oliva, que era algo muito importante para a economia dos Atenientes. E aí, os Atenientes foram escolher a Atenas como a patueira, porque o presente que ela havia dado era melhor que o presente de Poseidon. Ela se tornou a patueira de Atenas, da cidade. E a cidade ganhou o mesmo nome que ela. Depois, ela teve uma treta com a Aracne. A Aracne era uma moça humana que tecia muito bem. E, na mitologia veiga, Atena, além de ser deusa da sabedoria, era também a deusa da tecelagem. Ela inspirava as tecelãs a tecer. Mas a Aracne nunca reconheceu que o seu dom de tecer era oriundo ou inspirado por Atena. Aí, a Atena ficou remontada e ela veio fazer um concurso. Um concurso de tecelagem na disputa com a Aracne. A Atena foi e fez o seu tecido muito belo, belíssimo. Aí, a Aracne foi e fez um tecido também muito belo. Mas só que no tecido muito belo, ela teceu nesse tecido o Zeus, o safadão, pegando geral. Fazendo as suas viaduras sexuais. E aí, Atena ficou remontada por conta disso. Ela falou que o pai dela estava sendo representado ali como um safadão. Porque, de fato, era o safadão. Mas ela não gostou muito daquilo. Ela foi, a Aracne queria, por conta do concurso, suicidar depois do concurso. Porque ela tinha desafiado uma deusa. Mas aí, a Atena não deixou ela se suicidar e transformou ela em uma aranha para ela tecer pelo resto da eternidade. E a Aracne foi rompada e se transformou em uma aranha. E agora ela fica tecendo teios, né? Então, tem lá no livro Metamorfoses de Ovidio. Curva-te ante a Deus e pede em temerária com o vosso contrita. Perdão do que disseste. Depois tem também a relação dela com o Hefesco. O Hefesco foi quem encheu ela da cabeça de Zeus com um machado. E o Hefesco queria casar com ela. O Hefesco que era um deus meio que aleijado, um deficiente. Ele nasceu e era muito feio. E ele foi jogado no alto do Monte Olimpo, por conta da feriura dele. E ele ficou mais feio. Ele ficou por fundo, né? Mas ele era o deus das armas e ferramentas. E do fogo também. Ele queria casar com Atena. Pediu pra Zeus e os colegas. Se Atena quiser, pode casar. Atena não quis. Atena quis continuar virgem pro resto da eternidade. E aí, Hefesco, diante da negação de Atena, ele tentou abusar dela. Aí, tentando abusar dela, acabou que essa tentativa de abuso, ele não conseguiu fazer o que ele queria, mas acabou, né? Lançando o cemim dele no chão. O chão interventou e nasceu ectônico, o filho dele. O chão é Gaia, né? A terra é Gaia, a deusa da terra. Daí, nasceu aquele ectônico. E aí, foi quando a terra virou banha adotiva de ectônico, né? Não foi ela que pariu o ectônico. O ectônico saiu da terra e do cemim de Hefesco, que tinha caído na terra. Uma vez, ela foi banhar-se. Enquanto ela estava banhando, um sujeito ficou observando ela tomando banho. Ela gostava de tomar banho nos rios e cachoeiras da Grécia. Aí, o Tiresas ficou lá observando-a. E ela acabou pegando ele em flagrante, vendo ela tomar banho. Ela foi e cegou o Tiresas. Ele ficou cego, mas depois ela ficou com dó do Tiresas e acabou dando para ele, já que estava cego. Ela deu para ele o nome da profecia. Ou seja, o Tiresas vai participar de vários livros gregos, um livro de Hefesco. Apenas um pouquinho da história de Atena, da mitologia de Atena. Compreendeu aí? Alguma coisa? Fica tranquilo? Demorado? Por hoje é isso aí, galera. Atena. 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 Não, eu poderia estar, amor. Uma casilha dessa. Tchau.